Pessoal, hoje o nosso vídeo é sobre as peperonas. Hoje é sobre essas meninas lindas aqui, que eu sou apaixonada nelas, tá? Já gostaria já de pedir para você deixar o seu like, comentar, compartilhar. Se você não é inscrito, para se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação e vamos para o nosso vídeo. Então gente, o nosso vídeo hoje é para você que gosta de plantinhas dentro de casa, não tem muito espaço e quer uma plantinha pequena, charmosa, linda e de fácil cultivo. Então essa plantinha para você é as peperômias, são super fáceis de cuidar. Elas são semi-suculentas, né? E é uma plantinha linda, você pode colocar no banheiro, na cozinha, aonde você quiser. Aí hoje eu quero dar umas dicas para você que tem dúvida ainda no cultivo, que quer aprender a cuidar, né? Eu quero começar a falar aqui da peperômias melancia, que eu tenho vídeo aqui no canal de peperômias e as pessoas falam muito sobre a peperômias melancia, que não sabe cuidar, que elas fazem as mocas, que elas enrolam as folhas e etc. A peperômias melancia, para que ela fique sempre linda, sempre verdinha, né? Você tem que deixar ela em lugar com luz difusa, não luz direta. Por exemplo, você pode deixar na sua mesa de centro, na sua mesa lá da copa, você pode por dentro do banheiro, você pode colocar na cozinha, mais menos aonde pega um solzão diretão, solzão, porque o que vai acontecer se você deixar ela direta no sol? Ela vai ficar com as folhas amarelas, vai ficar feia mesmo, vai enrolar, vai ficar horrorosa, tá? Então, para que isso não aconteça, mantenha ela aí perto de uma janela, com uma luz solar, mas bem, ou de preferência com aquela luz, sabe? Atrás da cortina, aquela claridadezinha, é assim que ela gosta. Nada de sol forte, nada de sol quente, né? Quanto às regas, vale para todas, tá? Não é só para peperômias melancia, vale para todas elas. As regas são super moderadas, gente, porque quando você rega demais, é claro que você vai, ela vai apodrecer as raízes, vezes, então você tem que ter um pouco de senso aí na hora das regas. Normalmente, é... elas são... elas são... elas precisam de água de duas a três vezes por semana, dependendo aí das condições climáticas, né? Quando é inverno, você diminui, assim, de três em três dias, é... dependendo também do ambiente que ela está, porque às vezes o ambiente é um pouco seco, então ela vai precisar de mais água. Mas, é... tirando o resto, você não precisa se preocupar, porque você não mata uma planta por falta de água, né? Falta de água, você mata ela por excesso de água, tem que ter o senso, ter cuidado aí, para não deixar elas encharcadas, tá? Quanto à adubação. A adubação, normalmente, é feita de três em três meses, uma adubação com NPK, com aquele adubo 10, 10, 10, 10, você encontra nas lojas, né? De planta, é... só você pedir lá um NPK, 10, 10, 10, eles vão... é... você vai encontrar. E... isso aí você pode fazer duas, três vezes por ano, né? E quanto às outras adubações, eu uso assim... essa adubação eu uso de seis em seis meses, por causa do clima aqui, que é muito... frio, que é muito frio, é muito... seco, né? Então, nós não temos, como no Brasil, quatro estações, é... duas estações, ou é muito chuvoso, ou é muito frio, mas, no caso dela ser cultivada dentro de casa, é lógico, elas vão precisar... é... de claridade, menos... é... menos água, e você não precisa ficar adubando, assim... é... Então, resumindo, então, a adubação é de três em três meses, com um NPK 10, 10, 10, e o restante você pode usar a adubação orgânica, que é aquela da casca do ovo, que eu sempre falo, eu adoro, eu coloco muito nas minhas, com a casca de... de banana triturada, né? secos e triturado, eu coloco aí uma vez por mês, é... eu vou fazendo só adubação orgânica, coloco aquele... sabe aquele restinho de café que ficou lá na... na xícara, na máquina, sem açúcar, é claro, eu coloco os restinho, e assim vai, gente, para elas ficarem bonitas, estarem... sempre assim, sempre lindas, e para a propagação, vocês já sabem, né? A propagação, você só tira uma folhinha, pode dividir em torceira, pode tirar uma folhinha, colocar na água, coloca direto no substrato, ela vai brotar e vai ficar aí, você já logo vai ter uma mudinha de peperômia. O tipo de solo, é claro, o tipo de solo é muito importante, né? Que elas gostam também de um solo fértil, e o ideal para... para você cuidar da peperômia, para isso, é bom você usar sempre um... uma... um adubo com... é... um substrato com bastante matéria orgânica, tá? Que ela gosta de um solo bem fértil. E não esqueça, né? de aliar um bom substrato, que retém aquela água, né? Para... na hora de conservar também, para conservar também os nutrientes, tá gente? Então é isso aí, isso aqui é para você que quer cultivar umas plantas, não tem muito espaço, porque as peperômia, a vantagem delas, que elas não crescem muito, elas são pequenas, né? Cabe em qualquer cantinho aí da sua casa, fica linda em qualquer lugar. E também você não vai ter... não tem problema de... aquele... aquele excesso, né? De cuidado. Ai, eu tenho que fazer isso, ai, eu tenho que fazer aquilo. Não precisa se preocupar, porque elas são de muito fácil cultivo, são plantinhas aí que não dá trabalho, não. Você... é para iniciante mesmo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e... qualquer dúvida coloca aqui nos comentários. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!